Alcobaça, a terra de paixão, acolheu nós por aí de braços abertos, porque aqui vamos falar de mais um símbolo de Portugal, o tecido de algodão estampado trazido para a Europa pelos portugueses no século XV, a chita de Alcobaça. Venha connosco descobrir mais sobre esta tradição na loja Made na Alcobaça. Florbella, a chita é o tecido 100% algodão, mas não foi criada aqui em Portugal inicialmente. Que origem é que tem? A origem da chita é da Índia, que foi trazido à posterior para Portugal. Este tecido ganhou a fama muito cedo, mas ele continua a preservar as suas tradições e esta fama, mas já noutros produtos. Conta um bocadinho mais sobre esta variedade. É uma variedade extensa de artigos, todos eles personalizados, personalizados um a um, ou seja, tudo o que encontra neste espaço, nenhum é igual ao outro. Podemos encontrar malas, chapéus de palha, dossiers personalizados que estão a ter uma aderência fantástica no mundo escolar, estojos palápis, aventais cruzados à da mantiga. Louça, a cerâmica, é-lhe devolvido o padrão que a chita também tem. Temos colchas, desde decorações de perfumados, desde sacos de praia, candeeiros, abajuras. A chita tem como características riscas largas ao alto, onde se pode ver determinados padrões. Pegando no exemplo que eu própria estou a vestir, é o sangrilá. O sangrilá, para mim, tem um toque um bocadinho oriental. Depois temos o viana, que tem os corações de viana. Temos o campina, onde aparecem os frutos, as aves, os florões. Temos o Alcobaça. O Alcobaça é muito conhecido também porque tem a cidade como nome, não é? Que tem as ânforas, tem os florões. Todos eles têm uma característica semelhante, que é terem uma risca, larga ou alto, e como base, depois terem estes apontamentos. Essencialmente são criações nossas, criações minhas, as quais todos os dias me lembro de algo, um pormenor ou outro, um acrescento, um folhinho, um lacinho, qualquer coisa que vá dar àquele tecido ainda mais alegria, ainda mais determinação. E por que não pegar neste tecido e aplicá-lo no mundo da moda? Porque ele pode fazer tantas e tantas coisas. É só dar asas da imaginação. É prático, já é agora? É. Podem ver. Muito cómodo. Muito cómodo. Muito, muito, muito cómodo. Fica muito bem. O projeto Made in Alcobaça nasce quando? Nasce em 29 de dezembro de 2007. Abrimos as portas às 6 horas da tarde, quando tudo previa, não conseguimos fazer. Mas foi uma meta que eu impus a mim mesma. Teria que abrir nesse dia, a essa hora. E nasceu com o intuito de recriar e renascer o Espírito Ascita de Alcobaça, que até então nunca foi, de certa forma, valorizado e recriado da forma como nós o temos no nosso espaço e o levamos a qualquer parte do mundo. Eu todos os dias me debruço sobre ela, penso e lhe dou o carinho e a alma que ela merece. Porque a mim é um tecido muito nobre e só pela nobreza que ela me transmite é que eu lhe consigo dar toda, toda, toda a minha envolvência. Aquilo que eu muito quis quando peguei neste projeto foi levá-lo e transformá-lo num projeto que para mim é sinónimo de cultura. Para mim a Ascita de Alcobaça é cultura. É um pouco de nós, é um pouco de Portugal, é um pouco daquilo que nós portugueses podemos dar ao mundo em termos de conhecimento. Temos numa terra de amor e paixão e é um bocado isto que também acontece nos nossos artigos. As pessoas levam com paixão.